Teleescola! Yeah! Vamos poder passar a estudar em casa, malta! Viva! Bem, já estávamos a estudar em casa, não é? No Zoom. Eu não, eu já não estudo. Eu agora trabalho. Trabalhava. Trabalhava. Agora... Agora é desemprego. Umas férias. Umas férias, não é? Lá para descansar. Porque em breve eu voltarei ali para o ativo, não é? Para ganhar muito... Vai, eu espero. Espero que seja rápido. Faz falta. Estamos felizes! Todos estão felizes! As famílias que não têm computadores e nem acesso à internet, estão felizes. Os alunos que têm computadores e que por acaso até têm internet, também estão felizes. E a RTP Memória, obviamente, também está muito feliz com o facto das pessoas terem descoberto RTP Memória. Finalmente, a proposta do programa Bom Português recebeu sinal verde para virar uma série televisiva, hein? Já não era sem tempo. Foram precisos anos e anos de vários episódios pilotos para o governo perceber que, se calhar, até que era uma boa ideia investirmos dinheiro numa série de telescola. Então vejam bem. Dá audiência, né? Que é sempre bom. É educativo, contribui para a educação do país. E o dinheiro do povo é usado para uma coisa que é para o povo. Olha só. Se calhar até bate certo aqui, né? Obrigado, coronavírus. A reação a esta nova série portuguesa tem sido super positiva e também um pouco negativa. No Twitter, que é uma rede social curiosa onde é possível encontrar lá de tudo um pouco, não é? Desde depressão, a putaria, a conteúdos um bocado escaldantes. Encontramos também críticas a esta nova série da RTP Memória. Umas boas e outras más. Melhor palhaca que aulas online e só MMO as aulas da RTP Memória. Alguém diga à Sora de PT da RTP Memória que a caneta dela está-me a enervar. Estas aulas na RTP Memória N estão servindo para ND. Quero voltar à minha rotina de antes. Odeio quando demoram boés tempo a responder. Quanto mais longe de ti, MLHR. Tu acreditas MT no K as pessoas dizem. Oxala KN te arrependas. Para muitos, a RTP Memória será a nova Netflix durante os próximos tempos. Só esperemos que as pessoas ao assistir esta série da telescola não criem paixões platónicas pelos personagens, não é? E que nem pensem que aquilo que estão a ver na série, que é professores em frente a uma câmara a serem reconhecidos pelo seu trabalho e a serem bem pagos, seja verdade. Porque existe a ficção e existe a realidade. É só uma série. Como muita gente ainda tem dificuldade em separar a ficção do real, RTP Memória deveria passar a seguir de cada episódio da telescola um episódio de uma série documental que mostra a vida de diversos professores, não é? Tipo, como é que eles vivem? Isto é o que eles comem, é? Uma série documental assim, um estilo de road trip. Uma vez que em todos os episódios teremos cenas dos professores a viajarem de casa para a escola e da escola para casa. Cenas essas que podem vir a ocupar quase metade do episódio uma vez que essas viagens costumam ser assim um pouco longas. É, distância. A tela escola está aí. Várias pessoas estão a assistir e só esperemos que esta aclamada série portuguesa seja renovada para mais temporadas, não é? Vamos torcer! Tchau! Tchau!